Hoje em dia eu sou mensagem espiritual e espiritualizada. As coisas que eu psicografei durante o dia, algumas delas eu vou estar mencionando por aqui. Vamos pegar aqui. Não anule o amor de ti e tudo estará curado. Siga e prossiga na direção da pureza que é o amor. Isso te cura, te trata e te assegura da maior de todas as belezas que há em todo o universo. Assim é. M. Rari Cresna, por Ednilson Lourenço de Moraes Não há amor onde o discurso é outro. Ame sempre e sempre. Viva e deixe a viver. Seja aquilo que você é e seja aquilo para o que você veio a esta terra. Assim é. De Nilson Lourenço de Moraes Todo amor é grandioso quando se sabe viver e respeitar esse sentimento. Assim é. Que o amor se rejubile entre nós. Permita que o amor amadureça toda a obscuridade. É com esse imenso amor, com essa paz que congratula e honra essa forma de viver, essa forma de ampliar a vida pelas coisas que realmente importam e interessam. Que peçamos a Deus Pai Todo-Poderoso, as forças necessárias e necessárias. Para adoravante, tudo se fazer envolver, uma sobreme paz e conexão com as altas energias do astral. Que nos elevam, que nos incentivam, que nos amam, que nos carregam pelo colo. Que esteja a vida como estiver. E de Nilson Lourenço de Moraes, um grande abraço.